olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 125 esse ponto ele é múltiplo de três mais dois então primeiramente eu vou fazer aqui três mais três mais três mais três e assim por diante tá lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui eu vou começar fazendo uma duas três quatro correntinhas ou dar duas lançadas e eu vou contar aqui um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha eu faço um ponto alto duplo ok faço uma correntinha de espaço dou duas lançadas e agora eu vou voltar tá a fazer aqui ó as correntes que eu deixei então eu vou pular uma essa que está do lado desse ponto que eu acabei de fazer vou voltar aqui na segunda então aqui por trás eu pego aqui na segunda correntinha contando daqui né da esquerda para a direita eu pego aqui faço um ponto alto duplo ok ou dar duas lançadas eu vou contar 12 aqui no terceiro faço um ponto alto duplo faço uma correntinha duas lançadas e eu volto aqui então eu conto uma duas aqui na segunda correntinha eu faço um ponto alto duplo vou fazer mais uma vez aqui duas lançadas vou contar uma duas e três aqui na terceira um ponto alto duplo uma correntinha de espaço duas lançadas vou contar aqui na correntinha 12 então aqui no segundo eu faço um ponto alto duplo tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui pra terminar é só fazer um ponto alto duplo na última correntinha que sobrar ok então agora a segunda carreira eu faço três correntinhas piro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto faço uma correntinha de espaço uma laçada aqui onde eu fiz uma correntinha bem no meio do ponto x vou fazer três pontos altos fechados juntos faço uma correntinha duas correntinhas de espaço novamente aqui no meio do x faço três pontos altos fechados juntos faço três pontos altos fechados juntos faço uma e duas correntinhas de espaço novamente no meio do x eu faço três pontos altos fechados juntos e assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira até lá o final então aqui pra terminar eu vou fazer uma correntinha tá eu venho aqui nas correntinhas iniciais vou fazer um ponto alto sem terminar dois pontos altos sem terminar e arremato ok então agora a gente vai fazer a terceira carreira eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo então aqui onde tem uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo aqui na bolinha eu faço um então aqui no espaço onde tem duas correntinhas eu vou fazer dois pontos baixos aqui na bolinha faço um então aqui no começo como aqui no final é apenas um ok olha só aqui ó ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira tá um ponto baixa para cada pontinho então agora na quarta é carreira eu vou voltar a primeira carreira do ponto x então aqui eu faço quatro correntinhas dois piro dou duas lançadas por 12 aqui no terceiro faço um ponto alto duplo uma correntinha de espaço volta aqui tá pulando um aqui no meio aqui no segundo e aqui no segundo contando da esquerda para direita e aqui no segundo contando da esquerda para direita e faço aqui um ponto alto duplo ok feito isso eu conto novamente um dois aqui no terceiro faço um ponto alto duplo uma correntinha de espaço pulo um aqui embaixo aqui no segundo eu faço um ponto alto duplo tá então é assim que eu vou fazer esta carreira e as demais se você gostou deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau